Estou indo agora atrás da Ilha de Edição, do jornal da MTV. Vamos lá. Para variar, estamos pelas escadas da TV. Não. Eu juro que a hora que eles viram a minha cara, eu tenho certeza que aqui é a Ilha de Edição. Porque a hora que eles viram a minha cara, eles... Oi, gente! Não precisa fazer que não está vendo, porque eu tenho certeza que está vendo. Como é que é? Nada. Tudo bom? Tudo. Você não estava me esperando? Não, a gente não está esperando. Não foi você que combinou de eu vir aqui para falar com a Marina? Eu? Não. Eu não saio daqui, eu fico trancado aqui dentro. O pessoal dá alimento assim, a gente fica trancado aqui. O Júlio é um dos que alimenta a gente, sabe? O diretor do seu programa. Ele é bonzinho? Não, ele não é bonzinho. Eu também não acho. Qual que é o seu trabalho aqui? Eu sou editor, editor de imagem. E qual programa que te dá mais trabalho? Por enquanto, eu ainda não peguei o seu, né? Mas eu estou fazendo, ultimamente, mais jornalismo, né? Como que você não pegou o meu? Como é que o pessoal de casa está vendo a gente batendo esse papo legal? Como que você não pegou o meu ainda? É, não peguei o seu programa para editar ainda, né? A gente está ao vivo. Sua mãe está te vendo lá de casa. Bem, bem. Vamos. Mar, o que você está fazendo? Estou editando uma matéria para o jornalismo. Qual matéria? Uma... É... Histeria. Uma histeria. Histeria da semana. Mas, peraí, que horas são? Três horas. O programa vai ao ar à meia-noite, né? E tudo do programa de hoje já está pronto? Já, está quase tudo pronto já. Tudo prontíssimo? A gente grava à tarde e já está tudo pronto, né? Obrigada, viu, Mar, por você ter respondido. Que simpatia. Obrigada, viu, Mar? Olha que simpatia. Está bom, Cafu, né? Está bom, está bom. Vai, vai. Vambora. Vambora, que a gente tem que trabalhar. Eu cumpro ordens aqui. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom? Tudo bem. Você é o André? Sou o André. Você, por acaso, é o editor do nosso programa? Sou, sou eu mesmo. Você está trabalhando direitinho? Estou. Acho que sim, né? Precisa ver com o diretor. Ele está trabalhando direitinho, diretor? É, ele chega um pouco atrasado às vezes. Ele tira uma soneca nesse sofá? Tira nada. Trabalha pra caramba o tempo inteiro. E você, o que você faz aqui? Estou auxiliando só, estou estagiando só aqui. Ah, está explicado. Estagiário tem que ficar lá. Não, imagina. Ele passou direitinho. Explica pra gente um pouquinho como é que você faz esse trabalho. O pessoal de produção, que decupa as fitas, todo o material que é captado. Digitaliza tudo pra dentro do computador. Aí a gente vai trabalhando, vai cortando. O diretor já vem com o roteiro, tudo bonitinho. E a gente só vai trabalhando em cima disso daí. Aí vai colocando efeitos. Efeitos. Efeitos também. Aí vai em cima daquilo que o próprio produtor ou o diretor quer. Quem é que finaliza? É esse conteúdo que vai ao ar? É o diretor, é o Júlio Picone. Então por isso que todas as vezes que ele está falando, que a gente enche o saco dele, ele edita? Isso. É isso mesmo. Ele que vem tudo com o roteiro, tudo bonitinho. Ele fala, corta aqui, coloca aqui, entra aqui, sai ali, tira isso, coloca aquilo. É ele que manda. Julinho, tu concede? Acho que eu não vou conseguir completar essa matéria. Pega uma aguinha pra mim. Ele é muito chato? Um pouco. Bem chato. Quando aparece ele, ele pede pra cortar a imagem? Ele pede. Ele não quer aparecer em nada. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar um especial Júlio Picone. Aí eu venho aqui, a gente edita. Aí pra quem que a gente tem que pedir pra ir pro ar? Não pede pra ninguém. A gente coloca no ar e um abraço. Fala que você quer editar. Você vem, a gente manda pra fita e manda pro ar. A gente faz uma edição, assim, extra, tal. A gente coloca no meio da programação, entra o especial Júlio Picone, combinado? Especial Psico Picone. Como ele é conhecido. Lá veio o psico. Bom, quero entrar aqui nessa ilha de edição. Quero falar o seguinte. Com o Sidney, é isso? É, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu quero saber o seguinte. O que que é isso aqui nessa parede? É, só pra falar bom dia quando a gente chega de manhã, né? Pra ter alguma coisa bonita pra falar bom dia aqui, né? Chegam os marmanjos que trabalham aqui com a gente. Eu quero saber o seguinte. Quando você entra aqui, você fala bom dia? Pra cada uma delas. Vamos fazer uma simulação de você entrando aqui? A gente vai ficar aqui dentro, esperando, como se a gente fosse a Daniela. Mas dessa vez vai ser comigo mesmo aqui dentro. Você entra e me dá bom dia? Claro, lógico. Então vamos lá. É a primeira vez que essas pessoas ficam felizes de aparecer no meu programa. Olha, é a primeira vez que vocês ficam felizes de aparecer no meu programa, viu? Olha lá, eu chego perto e todo mundo sai correndo. A gente vai fazer a simulação do bom dia, Daniela. Vamos lá, vamos voltar pra dentro. O Sidney vai entrar. A Cíntia vai te dar o divórcio. Como é que é? A Cíntia vai dar o divórcio? Bom dia, Daniela Ciccarelli. Bom dia. Você vai sentar aqui hoje pra trabalhar? Lógico. Lógico que eu vou sentar aí pra trabalhar. Tá começando bem o seu dia hoje? Muito bem. Queria começar sempre assim o meu dia. Quer que eu saia daqui pra você abrir seu computador? Não, pode ficar à vontade. Dá pra trabalhar assim fácil. É Sidney com Y no final? Um beijão. Com carinho da amiga, Daniela Ciccarelli. Sidney, o que você faz aqui na TV? Eu edito especiais. Esportes e mochilão. Só. Ninguém te deu, Daniela, no País MTV pra você editar? Não tive essa sorte. Não tive essa sorte. Quem é que fala? Você vai editar o programa tal? O Ariel. Ah, Ariel. Ô, Ariel. Dá uma chance pra Ariel. Deixa a gente editar o programa tal, essa parceria, essa dupla. Você vai ver que o Ibope vai crescer, a audiência vai delirar e tal. É uma coisa bacana, não é? Vai funcionar fácil, viu? Pede pro Ariel também. Imagina chegar aqui todo dia de manhã, deitar na minha bancada, Daniela Ciccarelli. Ariel, quebra o galho aí pra mim, né? Você viu as imagens, né? Sidney em especial, você tá fazendo o quê? Agora eu tô remontando o clipe da Daniela Mercury e do Dona da Banca. Que é o Ao Vivo. É, do Ao Vivo, é. Do Daniela Mercury ao Vivo. Mas ele já tava rolando e você pegou pra fazer uma remontagem? É, porque o áudio foi refeito e agora eu tô refazendo o vídeo junto com o Fabrício. Eu cansei de pagar amigo por esses corredores e tal. Fica correndo atrás dessas pessoas. Agora vocês ficam aí, né? Quando eu tenho que ficar pedindo, pelo amor de Deus, pra vocês aparecerem no meu programa, vocês ficam correndo. Agora vocês ficam aí, né? Pega todos eles. Não, todo mundo na porta, eu entro, todo mundo... Não, aqui não. É, né? Agora vocês... Oi, tudo bem, né? Olha lá.